Fala moçada! E aí, como é que cês tão? Cês tão bem galera? Começa tudo logo. Nós de novo gravando mais um vídeo, né? Que é no feriado, vocês descansando e a gente gravando. É isso aí. Tudo por causa de vocês. E é isso aí. Galera, então vamos fazer um negócio aqui agora. Vamos bater uma meta. 50 inscritos no canal, cinquentinha galera, a gente vai fazer, soltar a vinheta do canal. O comecinho lá do canal. Tá bem legal essa vinheta, gente. Eu vi, eu tô super orgulhosa dela. Sério. E é isso aí. Gente, compartilha pra todos os seus amigos. Mesmo se não entenda de cavalo, se entenda, só pra ajudar o nosso canal a crescer e bater nos 50 inscritos. Vai começar a vinheta do canal. Ó, eu não entendo boss nenhuma e sempre tô assistindo os vídeos. Ela sempre dá os seus likes. Meus likes, é. Comento, eu já me inscrevi. Assisto todos os vídeos até o final, detalhe. Tem que assistir até o final pra, né, ajudar aqui nós. Enfim. Tá gente, o vídeo de hoje é uma palavra, uma música e a Beatriz vem com pedido um E. É a nossa prima mais nova. Ela escreveu as palavras e a gente vai jogar agora, né? Então, bora lá. Bora pro vídeo. Primeira palavra, fé. Fé? Fé. Fé no pai, que agora o nosso beijo sai. É dupla azul, gente. Essa música existe. É sério, é novo. Segunda palavra, folha. Existe. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Consigo, seis pedras. É fácil. É fácil fazer um cartelo. Vai, ó, ó, ó. Terceiro. Pai. Terceira palavra. Pai? Pai. Pai, que é a música de igreja. Pai. Pai. Tô tentando lembrar a música do Flávio Júnior, não consigo lembrar. Ai. Não vale dar dica. Pode ficar? Eu não vou te dar dica, mas... Vai. Não pode pular pra depois não faltar nem ela? É, vai, porque eu não... Vai, quarta palavra. Quarta palavra, velhinha. Velhinha de velha ou velhinha de... Velhinha. Velhinha de velha. Nossa, meu, tá difícil de se treinar. Pula, pula. É do uma santa nessa. Ana Júlia. Eu já sei qual é. O Ana Júlia. Comecei a entender. Dois a um. Opa, não. Dois a um. Gente, sacanagem isso. Sexta palavra. Paradinha. A paradinha. A paradinha. A, 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 a. Três a um. Onde eu dou isso? Três a um. Gente, isso não vale. Que eu dou no canal, sou eu, tá? Sétima, arroz. Sou um bolinho de arroz. De arroz. Eu não trago os viés. Minhas perninhas estão furbidas. Não tenho boca pra sorrir. Tá bom? Essa música é legal. Por quê? Porque são bolinho de arroz. Depois eu ponho por vocês no Maracal. Bom, gente, a próxima palavra vai. Explosão. Olha a explosão. Quando ela bate, ficou a bunda no shopping. DVD. DVD. A Gabi tava cantando. Garçom, troca o dever. Sela, puta. Ah, tô sem minha passua. Droga. Ah, enfim. Próxima palavra. É, a próxima palavra, a décima palavra é a dama. É a dama de vermelho. Não, 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 não vai. Você não continua cantando a música. É... É... Garçom, amigo. Não é a dama, é a cama. Tá errado, meu pai. Garçom, amigo. Olha a depressão. Como é que a gente vai cantar? Não, 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 não. Mas a minha música tem dama, porque eu tenho cama. Ah, nada mesmo. Eu só troco o cê pelo teu, uai. Não valeu. Ai, beleza. Tem mais palavras? Na verdade, quem ganhou foi a Adriere. Hã? Eu? Sim, 50 reais sem dama. Carme, não. E pra ajudar a pagar a dama que... A cama. É a dama, sua múmia. É a cama. É a cama. Não, vamos lá. É a cama. Dama. É a cama que lhe satisfaz. É a cama que lhe satisfaz. Ai, então eu ia fazer um cacau. A cama, porque não é a mulher que é uma prostituta. É. Não é. Ele catou ela no motel com ele. Você entendeu? Ele no motel com ele. Não, eu entendi. Ele faga. Mas eu acho que é cama. É dama. Você tem certeza que é dama? Sim. Eu acho que é a cama. É dama. É dama. É dama. É dama. Compreendi. Tá, então vamos botar dama. Eu vi. Mas você ganhou essa. Eu sou até os 20 que eu ganhei. Ainda faltam duas. Ainda tem duas. Mas eu vou assim passar. Tá, vai. Agora a terceira palavra que a gente pulou. Pai. Fé no pai. Que agora o nosso sangue no pai. Ô caramba, beijo. Mas tem pai, ué. Mas isso é... É do Lucas Lugman. Então tá certo, sua anta. Quem é aquela lá? Em nome do pai. Em nome do filho. Nossa, a gente não reza. Quarta palavra é velhinha. E eu vou estar te esperando Né que esteja velhinha. Gaga, uuuh. Tava tentando lembrar. Eu sabia a música, mas não conseguia lembrar. Pelo menos não perdi de zero. Mas por que? A Gabi ganhou. Tá, próxima palavra então. Onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Porque eu teria que estralar. Água. Olha, olha a água. Gente, eu roubei a palavra dela, tá? Porque ela falou que ela ia... Essa é o bom ponto pra ela. Porque a gente ia falar do ano. Porque... Olha a vantagem, ó. Olha, olha, olha a água. Calma, eu tô emocionada, mas tá bom. Eu tô com a minha barriga. Casa. Não. Tem duas de casa. É difícil, será? Pula. Pula, é. Não é infantil, tá? Tá não, beleza. 14. Gato. Eu, você, dois filhos e um... É cachorro. É de criança. Tem uma música. Gatinha, manhosa. Pula num gato, tô mais gato. Próxima. Cara. Que eu vou jogar bem na sua cara. Que música é essa? É do Paulo de Serco, é isso. É muito boa. É sensual. Gente, sim. Vai. Vai. Vai, vai. E vai no camarim. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Vai.